Atenção, pet lovers! Nossa equipe foi até um pet shop de Criciúma pra saber qual a melhor forma de dar banho em um bichinho. Temperatura ideal da água, onde e como usar o shampoo, tipos de cremes, como secar e muito mais. Bora ver? Olá, meu nome é Natália. Eu tô aqui hoje pra falar um pouquinho pra vocês sobre o processo de banho. No pet shop. Eu estou há mais ou menos 6 anos nessa área de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho pra vocês como que funciona o processo de banho do início ao fim, o passo a passo. A gente tá aqui com o Paçoca, que é o nosso modelo de hoje. E vamos lá então pra gente aprender um pouquinho sobre esse processo. Então, pra início do banho, nós sempre temos o cuidado de fazer a higienização dos ouvidos antes e a proteção deles pra não entrada de água. Com um produto específico, certo? Pra essa região, que não causa ressecamento das orelhinhas e faz a higienização, tira aquele cheirinho, mau odor de dentro da orelhinha do animal. Eu vou limpar externamente essa orelhinha. Então é importante a gente fazer essa higienização antes do banho pra que retire mesmo esse excesso de sujeira, o mau cheiro e fique bem limpinho. Depois de fazer esse processo de limpeza, então a gente vai fazer a proteção. Aqui como ele tem a entrada do ouvido bem pequenininha, a gente vai fazer uma bolinha pequenininha de algodão e vai então introduzir dentro do ouvidinho. Esse processo de proteção do ouvido, não há nenhum perigo de colocar o algodão porque o canal auditivo do animal tem um formatinho de L. Então esse algodão não vai entrar pra dentro do canal auditivo e não vai prejudicar esse animalzinho, certo? No final do banho a gente retira, mas durante o banho é importante manter. Bom, feito então o processo de limpeza da orelhinha, proteção, agora a gente vai pra parte de banho de fato. Uma coisa bem importante que a gente costuma frisar é a temperatura da água. Nós aqui utilizamos uma ducha simples, tá? Uma ducha higiênica simples, ela tem duas temperaturas. No geral nós costumamos utilizar na temperatura morna pra fria no verão. É bem importante a temperatura da água, do secador, justamente pra não causar nenhum tipo de dano à pele do animal. É bem importante fazer o processo de molhar a pelagem bem molhadinha porque o que acontece se você deixa a pelagem seca, o produto não chega na pele, certo? E acaba não limpando. É como se fosse o nosso couro cabeludo, né? Se você aplica o shampoo sem molhar bem, o couro cabeludo não vai ficar limpo. E o pelo do animal não é diferente. A orelhinha sempre pra baixo pra evitar a entrada de água, mesmo estando com o algodão protegendo. É importante ter esse cuidado de manter protegido o ouvido. Bom, então agora, depois de molhar bem essa pelagem, nós vamos iniciar o processo de banho. No geral, o nosso processo de banho, ele consiste em três aplicações. A primeira seria o pré-banho, que é um produto que, de primeira aplicação, ele é pra remover resíduos, sujeira, a oleosidade do pelo do animal. Esse produto, ele vai limpar, fazer a limpeza mais pesada dessa pelagem e preparar o pelo pro segundo produto, que seria o segundo shampoo, certo? Que a gente utiliza esse. Esse segundo shampoo, ele vai fazer a parte de finalização do banho, vai terminar o processo, pra depois, então, a gente aplicar o condicionador. Esse nosso produto, ele é diluído, ele é líquido, assim mesmo, tá? Porque ele é de uso profissional, então ele é feito uma diluição. Às vezes, o shampoo que o proprietário utiliza em casa, ele é concentrado, tem que tomar muito cuidado. Porque o uso de produto para pet não é o mesmo para humanos. O pH do animal é diferente, então, é preciso ser um produto específico para pet. No caso do paçoca, ele tem uma pelagem longa, então, a gente não pode esfregar com muita agressividade esse pelo, porque senão pode fazer nó durante o banho. Então, a gente tem que ir aplicando conforme o comprimento do pelo. E essa parte da barbichinha, como é onde eles costumam tomar água, comer, fica sempre com um cheirinho mais forte, né? Um odor mais forte. Então, a gente costuma dar bastante atenção a essa parte. Bom, aqui é aplicado o primeiro produto, depois de massageado. Nós vamos enxaguar bem esse produto para partir para a segunda aplicação. Bom, agora, então, a gente vai partir para o segundo produto, que também é um shampoo, para a gente finalizar esse banho. Sempre espalhar muito bem na mão, antes da aplicação, e com a ponta dos dedos, a gente vai depositando esse condicionador na pelagem, no sentido do pelo. Bom, aqui ele aguardou um pouquinho, uns 3 a 5 minutinhos, para agir esse condicionador. E agora, a gente, então, vai remover. Bom, finalizado, então, essa parte do banho. Agora, a gente vai remover o excesso de água com a toalha. Vamos levá-lo para o soprador, que é esse aparelho aqui. Ele chama soprador, porque ele sai um vento bem forte para a gente tirar o excesso de água dessa pelagem, e, então, ele ir para o secador. Agora, então, a gente vai tirar o excesso de água aqui, para a gente conseguir secar ele na toalha. Esse processo de bater a cabecinha, depois do banho, é bem normal, porque eles se agoniam com a aguinha que fica no rosto, no ouvidinho. Geralmente, quando eles fazem isso, o próprio algodãozinho que a gente colocou antes do banho, ele já solta, tá? Mas, se caso não sair com a batida da cabecinha deles, é importante sempre remover esse algodão, não deixar o algodão dentro do ouvido, porque ele pode ficar úmido, causar infecção de ouvido. Então, é bem importante lembrar de tirar. E agora, a gente vai levar ele para o soprador, para, em seguida, passar para a escova. Bom, agora a gente já está com ele na mesa. Eu vou utilizar um soprador, junto com o secador aqui, para a gente facilitar essa secagem. Algo muito importante também, que a gente tem bastante cuidado aqui, no banho eu não utilizei, mas aqui na mesa, a gente utiliza as guias de contenção. Essas guias são importantes para que o animal tenha segurança em cima da mesa, e não venha cair de cima da mesa, ou acontecer algum acidente. Então, a gente vai colocar ele nessa guia de contenção, para fazer a secagem dele. Bom, agora a gente já passou o soprador nele, para tirar o excesso de água. Aqui, ele está quase que 80% já sem essa água no pelo, certo? E a gente vai passar agora para o secador. Então, se você for dar um banho em casa, no seu pet, tome muito cuidado com a temperatura do secador, que você vai utilizar. Sempre de morninha para fria, nunca quente, porque a pele do animal é uma pele sensível, e pode causar queimadura, ressecamento, isso trazer sérios problemas para a saúde do seu pet. Então, tome cuidado. Para você que costuma dar banho no seu pet em casa, é importante esses cuidados. Vamos partir para a escova, então. A secagem sempre feita no sentido do pelo. Se o seu pet tem um pelinho comprido também, evitar de esfregar a escova na pele do animal, sempre puxando a pelagem. Bom, aqui o paçoca já está sequinho, pronto, né? Já passou pelo processo da escova, agora a gente vai finalizar arrumando ele. Ele gosta de chuquinha na cabeça, nem todo machinho utiliza, mas a gente vai colocar umas borrachinhas na cabecinha dele agora. Nunca deixar muito apertado, porque isso pode machucar. Bom, pessoal, então é isso. Essas são as nossas dicas de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham esses cuidados em casa, ou procurar um pet shop, procurem profissionais qualificados, que vão ter esses cuidados com o seu bichinho, para a segurança dele e saúde também. E é isso. E a gente encerra então, né? Tchau, pessoal! Tchau, tchau, paçoca! Que demais! Baita dica, hein, pessoal!